com o repórter Alfredo Neto, que tem mais notícias e informações do setor policial. Agora com o destaque aí, o trabalho da terceira delegacia de polícia civil, Alfredo, que prendeu o autor de furto de bairro e também furto de hidrômetros. Isso mesmo, Israel. Vamos começar pelo Pica-Pau. O Pica-Pau foi preso após ser identificado por delegado da terceira DP, por fazer furtos a bicicletas e residências na região do bairro Vila Verde, Imperial, Violeta, Chacra Imperial, Jardim Eldorado. Enfim, aquela região ali do Vila Verde acabou sendo vítima da maioria dos furtos praticados por esse homem de 29 anos. Após os policiais civis da terceira DP identificá-lo como principal suspeito, foi feita uma incursão na tentativa de localizá-lo. O homem esse é encontrado na residência e dentro da casa dele, Israel, os policiais encontraram uma bicicleta que teria sido furtada ali no bairro Chacra Imperial e uma bicicleta que teria sido roubada em Campo Grande e estaria aqui em Traslagoas na posse desse homem. Para os policiais, a bicicleta furtada em Traslagoas, ele confessou que teria pego de uma residência e subtraído para vender. A outra, que teria sido roubada em Campo Grande, o mesmo disse que teria comprado de um usuário de drogas e iria revendê-la. O homem também confessou ao menos cinco crimes praticados ali no bairro, entre outros furtos. E agora a polícia tenta localizar quem são esses receptadores para que os mesmos respondam pelo crime, já que dificilmente algumas dessas bicicletas serão recuperadas, já que muitas acabam sendo desmanchadas ou acabam aí tendo a numeração suprimida, raspada e revendida em sites de vendas aí nas redes sociais. O homem de 29 anos, que tem uma extensa ficha criminal, recebeu voz de prisão e foi levado para a terceira DP, aonde foi autuado em flagrante e já segue no sistema prisional, aonde aguardará por audiência de cutódia. Ontem também, Israel, a polícia civil prendeu um homem de 35 anos no bairro Santos Dumont. Esse estaria furtando hidrômetros de residências na região do bairro Parque São Carlos, São João, Guanabara, Santos Dumont, Nossa Senhora Aparecida e Vila Santa Terezinha. O homem foi localizado na residência, o mesmo confessou os furtos de dez residências, aonde ele levou os policiais nesses dez locais e disse que teria furtado muito mais, que só não levaria os policiais nesses outros locais, porque não lembrava dos outros locais, porque eram muitos furtos. Esse homem de 35 anos ainda passou para os policiais a identificação de um comparsa que seria responsável pela revenda desses hidrômetros em ferros velhos após a desmontagem desse material para ser retirado o cobre e a parte ferrosa para serem vendidos para ferro velhos e assim eles conseguirem dinheiro para comprar entorpecentes. Como tinha passado o período de flagrante, o homem foi autuado e liberado, e vai responder em liberdade pelo crime de furto qualificado. E a polícia vai também investigar o comparsa que estaria auxiliando na revenda desses hidrômetros furtados de residências da região do bairro Parque São Carlos, Nossa Senhora Aparecida e Santos Dumont, Israel. Ô Alfredo, só esclarece aqui para mim, né? Tudo bem, já aprendeu aí o autor do furto. Agora, tem comércio para hidrômetro e o que eles fazem com esse hidrômetro, Alfredo? Israel, o hidrômetro, a parte interna dele, é de cobre, o que tem um alto valor de revenda nos ferros velhos de Tras Aguas. O quilo do cobre chega a ser avaliado até 30 reais, enquanto a latinha passa por alguns centavos. É necessário a pessoa ter uma grande quantidade para conseguir fazer uma venda e conseguir um dinheiro bom na latinha, o alumínio. Como o hidrômetro é feito ali em 99% de ferro, ele tem pequenas partes de plástico, só como ali o visor e as anilhas que fazem o isolamento para evitar o vazamento de água, o restante ou é cobre ou é ferro. Então, ali o usuário de drogas que vende esse material para ferros velhos para conseguir dinheiro para comprar entorpecentes, acaba havendo uma grande vantagem, já que quando ele tem o cobre e também ele tem o ferro, aonde ele tem um valor agregado. Então, ele ganha das duas formas, ficando apenas ali algumas pequenas peças de plástico para ser descartadas. E como o Tras Aguas tem uma expansão territorial, tem várias casas em construções, aonde estão sendo feitas muros, e essas casas necessitam ter a ligação de água e energia para que o proprietário tenha ali a documentação para poder fazer pedido de empréstimo, financiamento para poder construir a residência e também para a construção, para os pedreiros poderem ter ali o material para poder construir a casa em si, e acaba tendo aí a vulnerabilidade. Outras casas abandonadas ou fechadas para locação acabam sendo alvo desses criminosos, que quando não retiram a fiação elétrica, retiram o hidrômetro, que é fácil de ser desmontado, eles têm ali um ganho rápido por conta de ser fácil a desmontagem, a retirada do cobre, e assim mesmo eles vendem, não precisam nem derreter, já vendem, só separar dali para separar o cobre do ferro, e assim eles tirarem o valor que eles necessitam para comprar a entorpecência, Israel. Pois é, meu amigo, que coisa, está explicado, viu, Totó, nós estávamos aqui na dúvida, curioso, o que será que fazer com o hidrônico? Está aí o cobre que está no interior aí deste equipamento. Êêêê, rapaz, que coisa, hein? Alfredo, obrigado por você trazer as notícias do setor policial, você que começa agora aí a jornada aí, cuidando dos movimentos policiais, qualquer novidade, pode nos acionar por aqui, você tem a preferência.